E aí, galerinha do canal, o Gabriel Sarivá. Eu tô aqui em Palmares e resolvi fazer um vídeo super legal. E eu vou mostrar a minha nova casa de sereia. Eu posso contar que ela é maravilhosa, que eu tô apaixonada. E ó, ela dá essas cores aqui, ó. Então já pode saber que ela é, né? E se você quiser ter uma casa igual a minha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a tia da Majestine que me deu. Fiquei super feliz, eu amo ela de paixão. Adoro fazer evento lá. Tô louca pra voltar. Também eu amo a Aracaju, né? Gente, Aracaju é muito tipo... E agora, bora ver como é a minha nova calda. Gente, olha essa calda aqui maravilhosa. Perfeito, né? Ó, eu vou ensinar pra vocês. Essa calda é ótima, porque ela vem com o pé de pato. Quando ela vem com o pé de pato, você se acostuma mais a nadar com ela, ó. Peraí que tem ninguém mais que aqui, cara. Ó, você vem colocar um pé de cada vez. O pé de pato, você vem colocar aqui, né? Deu, só tipo, né? Tem que fazer força, tem que ser forte, tem que ser... Gabriela... Is strong as a... Is as strong as a... O is, o es, o adjetivo e o es não. Obrigado. A aula de como nadar... É difícil. Mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. Seguindo, ajudando a minha mamãe. Ficar aqui, que você passa aqui no contato. E estou sereia. E aí eu vou ensinar pra vocês, hein? Primeiro eu vou entrar. Não vou comer esse pratão, né? Porque eu não conheço isso. Vou dar um pouco. Sempre. Entrei. E ó, pessoal. Primeira... Ai, que gelada. Primeira coisa que vocês vão fazer. É... Desimonear inteira, né? Porque senão você não consegue fazer assim, ó. Tá? Mas antes de nadar, eu vou já explicar pra vocês. Vocês têm sempre que fazer assim, ó. Tipo... Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E depois... E depois... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora partiu me divertir. E se você gostou, dá um curte. Deixa seu comentário e se inscreva no meu canal. Beijão e obrigada pelo carinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.